Fala, galera! Aqui é o professor Alex Anderson e hoje eu trago para vocês mais uma correção de PET 7 do 6º ano, semana 2 de inglês. Então, antes de começar a correção, já se inscrevam aí no canal. É muito importante para o crescimento do canal, esquecendo de vocês. Então, manda a ver aí na descrição, ativa o sininho, porque sempre que eu fizer correções de PET do 6º ano, vocês serão notificados. Deixa o like aí no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos, fala lá com seus colegas. Se tem um professor que está fazendo correções de PET, passa o meu canal aí para eles. Então, vamos lá para o que nos interessa, para a correção. Unidade temática, estratégia de leitura, práticas de leitura e função, avaliação dos textos lidos, objetos de conhecimento, compreensão geral específica, leitura rápida e outras aí, etc. Então, atividades, você tem que ler esse texto, traduzir o texto e depois interpretar, assim está, para responder as questões. Então, 1, relacionamento aos dados do texto. Então, 1, você tem que botar título do texto, 2, autora, C, data de postagem e D, categoria do texto. Então, ficou C, D, D, A. Esse é o gabarito, tá, gente? Vocês podem olhar lá no texto que vocês vão encontrar a mesma coisa. 2, quais são os resultados da pandemia para os estudantes e as famílias? Então, está aqui em vermelho, tá, gente? Onde eu tirei o texto, é só vocês acharem e se localizarem. Eu sempre boto em vermelho onde eu tirei o texto. Então, vamos lá. Resultou em fechamentos nas escolas e todo mundo, causando uma ruptura súbita e sem precedentes na educação. De 1 a 5 bilhões de jovens. Para alunos, ensino fundamental, ensino médio e até mesmo faculdade. Suas casas têm sido suas salas de aula. O contato com professores e amigos foi raro e inexistente. E para muitos, os pais são agora uma parte essencial do descolar. 3, de acordo com o texto, marca uma opção que não é uma dica de atividade. Então, beleza, né, gente? Aqui, ó, to go to a party, né, que é a dica. 4, quais os dois recursos online citados no texto para você ter aulas? Você conhece ou utiliza um deles? Então, o Zoom e o YouTube, né? Então, uma resposta da pessoa, pode botar se conhece ou não. Os citados no texto são esses, né, Zoom e o YouTube. 5, preste no quadro abaixo como estacionar sua rotina de lazer durante a pandemia, usando os verbos no presente simples. É um tempo verbal utilizado para expressar as suas habituais e fazer parte da rotina. Exemplo, né? Aqui, eu leio livros. Então, vamos lá. Só vou botar aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. A resposta pessoal, né, claro. Cada um vai botar o seu, né? Mas, eu dei alguns exemplos. Por exemplo aqui, I play videogame, né? Eu jogo videogame. Eu assisto séries na TV, né? Estudo inglês. Eu estudo inglês. Estudo match. Eu estudo matemática, né? I draw, né? Eu desenho, né? Então, esses são os exemplos que eu leio para vocês. Vocês podem botar outros, claro. Sem problema nenhum. Então, é isso, gente. Chegamos no final de correção de patch 7, semana 2, do sexto ano de inglês. Se gostou ou não gostou, deixe aí nos comentários. E qualquer dúvida, né? Comente aí que eu respondo para vocês. Gente, muito importante a descrição de vocês no canal. E fazer sua correção também de patch, né? De outras disciplinas. Então, olha aí, ó. Na tela, playlist, né? De correções de patch 7, semana 2 do sexto ano. Então, lá você vai encontrar outras disciplinas, como português, ciências, matemática. Então, não deixe de conferir e fazer sua correção, né? Então, é isso, gente. Bons estudos.